Mas o Senhor o leva novamente ao mar da Galileia. Para mim uma das cenas mais lindas de todo o Evangelho. Quando Jesus ressuscitado volta ao mar da Galileia. Esse aí é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O encontro onde Pedro deu a resposta cheia de entusiasmo, cheia de alegria. Em João capítulo 21, Jesus reencontra de novo Pedro. Eles voltaram para a pescaria. São João diz que logo de manhã Pedro levantou-se e disse, eu vou pescar. E os outros, nós também vamos. Acabou tudo, Jesus morreu. Voltaram para pescar. Mas a pescaria não deu em nada. Eles tinham desaprendido a pescar. Nunca mais a vida da pessoa é a mesma quando ela larga tudo por causa de Jesus e tenta voltar. Nunca mais é a mesma. Nunca mais. Você nunca mais vai voltar à vida que você tinha antes. Queira ou não queira. E eles não sabiam mais pescar. E eles passaram a noite inteira pescando, pescando e não pescaram nada. Passaram a noite inteira dando banho em minhoca. E começaram a culpar as minhocas. Como o sujeito que foi lá e comprou um quilo de minhoca para ir pescar. Depois veio e devolveu. Falei, eu quero meu dinheiro de volta. Nenhuma daquelas minhocas sabia pegar o peixe. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu punha lá dentro e elas não pescavam nada para mim. Eu devolvi. Eles não sabiam mais pescar. Aí Jesus aparece. Do mesmo jeito. E eles olham e veem Jesus lá na beira da praia. Eu estive lá naquele lugarzinho, naquela pedra. E vou lá de novo. Quero ajoelhar lá de novo. Quero escutar Jesus conversando comigo, igual conversou com Pedro. E Jesus de novo olha para Pedro. Manda jogar a rede. Eles jogam. E aí pesca uma montoeira de peixe. Cada peixe imenso. 153 peixes enormes.